Você já imaginou um país com 100% de liberdade? Essa utopia ou esse sonho, ele quase já existe. Ele se chama Liberland, ou a República Livre da Terra da Liberdade. Eles chegam até a fazer esse tipo aqui de carteirinha que você está vendo aí. Para você ter uma noção, uma pequena ilha tem um lema de viver e deixar viver. E como é que isso surgiu? O que acontece? Eu estou aqui na Sérvia e esse rio que você está vendo aqui embaixo é o rio Danúbio. E uma parte do Danúbio, ele faz a divisa entre a Sérvia e a Croácia. E no meio do rio, ele forma esse tipo de ilha que você está vendo aí, algumas ilhas. E uma dessas ilhas, uma que tem 7 quilômetros quadrados, é basicamente uma terra de ninguém. Então eles estão reivindicando essa ilha e ali eles querem formar essa terra da liberdade. Para você ter uma noção, o tanto que a liberdade é ambicionada em todo o mundo, a Liberland já tem 400 mil pedidos de cidadania. O que vai fazer dessa pequena ilha de 7 quilômetros quadrados, que é basicamente o tamanho de Gibraltar, o estado mais densamente povoado do mundo. Isso mostra realmente a luta que esse pessoal está tendo aqui às margens do rio Danúbio. Mas o que é importante? O importante é mostrar que essa luta da liberdade, ela acontece nos mais diferentes cantos do mundo. Ou até mesmo aqui na divisa da Sérvia ou da Croácia, tentando criar essa terra da liberdade. E é isso que nós temos que fazer. A luta pela liberdade, às vezes tem que ser uma luta contra tudo e contra todos. E o que nós temos que fazer? É fazer que a liberdade, ela não seja algo exótico, diferente, algo anormal. Mas que a liberdade seja algo normal nas nossas vidas. Ah, uma curiosidade, na terra da liberdade não tem impostos.